Foram prorrogadas até o dia 30 de janeiro as inscrições para o Prêmio Amor pelo Brasil, que vai selecionar vídeos produzidos por jovens de 12 a 18 anos sobre projetos que tenham impactado suas comunidades. No total serão 2 milhões de reais em prêmios. Os vídeos devem abordar temas relacionados à promoção da cidadania e ser publicado em plataformas digitais gratuitas. A iniciativa é do Ministério da Cidadania. Todas as informações você encontra na internet no endereço cultura.gov.br.